Por isso, o que o time tem que fazer para manter a sequência boa, para não ser só um jogo com um ponto fora da curva, essa vitória? Muito feliz com o meu gol, com a vitória. O que o time tem que fazer é continuar dedicando, trabalhando dia a dia, focado todo mundo junto, entregando o máximo aí, todo mundo se cobrando e todos os jogos em busca da vitória, que é o mais importante. Ricardo, eu queria que você falasse sobre essa dupla de zaga aí com o Félix, seu jogando ali pela esquerda, uma posição que você já tinha falado, que você não sentia tão à vontade assim, mas como é que foi essa adaptação aí, essa dupla de zaga com ele? Independente de quem tiver ali, eu vou sempre estar cobrando o meu companheiro, e pelo lado esquerdo ali eu sempre, algumas vezes já fiz pelo lado esquerdo, como também já joguei pelo lado direito bastante, e às vezes é um pouco complicado ali por estar na perna ruim, mas a gente está sempre treinando, sempre dedicando para melhorar a perna ruim, e chegar nos jogos é... fazer o melhor, né, se tiver complicado ali, poder dar um balão, se tiver que dar balão, achar um passo, e é isso, treinamento e dedicação sempre, independente do lado que jogava, sempre tentar dar o meu melhor possível. E o gol no momento é importante para dar ritmo de jogo, né? Sim, um gol no momento importante aí, né, a gente já estava com... já estava com dois no placar, mas a gente sabe que dois a zero é um placar muito difícil, e o gol veio logo no comecinho do segundo tempo, né, muito feliz, e foi o gol que conquistou a vitória. Cacá, como que está para você essa busca da titularidade, né, essa disputa, e você acha que esse gol de hoje te ajuda, além de ter sido indicado para a craque do jogo também? Ah, em busca da titularidade a gente tem que ter sempre, todo mundo se dedicando, todo mundo entregando o máximo, né, dependendo de quem entrar em campo, a gente tem que estar sempre entregando o melhor pelo Corinthians, E é isso, eu vou continuar trabalhando, né, para ajudar o Corinthians e também poder ajudar meus companheiros, que também faz parte da instituição. Cacá, como que foi a conversa com o Antônio, né, para você ser o titular, né, você estava sempre atuando, mas entrando pelo banco ou nas outras partidas? Como foi a conversa com o Antônio, pelo posicionamento? O Antônio é um cara aí que vem sempre passando confiança para todos nós, né, quando eu fiquei sabendo que ia jogar, ele, né, me passou confiança, me ensinou ali sobre algumas coisas que o Fluminense tinha de positivo, de negativo, E é um cara que não só me ajuda, mas ajuda todos os companheiros, todo o grupo, é um cara que deixa um ambiente leve, um ambiente bom para que a gente possa entrar em campo e fazer um bom trabalho, E foi o que aconteceu hoje, fizemos um bom trabalho, conquistamos a vitória, né, e conquistei meu primeiro gol aí também, e agora é o próximo jogo aí, buscar a próxima vitória. Obrigado.